A última categoria da noite que é destaque de 2017 Essa é a única categoria que foi votada, o voto é escolhido pelo público da internet Então vamos aos indicados Conceição Evaristo Então tem aquela senhora que foi e está se preparando para o baile Essa cena vai ser passageira no meu texto Eu vou me debruxar muito mais na construção da moça que está ali passando o estilo daquela senhora Por exemplo, eu vou trabalhar muito mais o desejo que essa moça tem de não vai Do que a alegria da patroa Grupo Galpão Esse ator do grupo Galpão tem uma das coisas novas possibilidades A gente está sempre buscando novas possibilidades E principalmente nos desafiem artisticamente Você tem que ser preparado para se jogar O Galpão é um projeto de vida Está super aberto à experimentação O Galpão é um grupo que trabalha muito com o teatro popular O teatro na rua O Galpão é um grupo que reage muito pelas cidades do interior Pelas periferias Então atinge um público Muitas vezes um público que nunca foi ao teatro Linda Quebrada Eu gostava de um novo texto totalmente como esse De encontro E já que eu estava proibida de falar Eu tive que produzir o tráfico O tráfico de informação E eu faço isso através da minha música Ou através de um filme como esse A única coisa que eu procuro É estabelecer essa criação de redes Que eu quero dizer quando eu digo que nós estamos construindo esse momento histórico A responsabilidade, a representação é muito importante Mas a representação ela tem limites Eu acredito na atuação Em atuação política Então eu pergunto qual é a tua atuação política Paulo Herkenhoff Você que se deve ser necessário de mente A literatura A guiadoria deve ter muito cuidado Com o tipo de museografia e discografia que se fará Uma exposição sempre fica mais clara Quando se usa certo critério Qual foi ali? Cada parede um conceito Cada parede uma questão Cada parede um problema plástico Não misturar muitas coisas Isso propicia leituras Propicia comparações Talvez não utilize reflexões Junto a alguém Vladimir Brista Vamos atender a mais uma ligação no programa do filme? Um Alô? Hoje fala Não, 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 não Menino Eu toco um copo Porque é mais ventinho Na verdade Porque eu também Nem Daniel sabe disso Ele me chamou Ele falou assim Mas não vê nada por enquanto Claro que não foi na internet Vi um monte de coisa no barilho Mas depois quando eu comecei o trabalho Ele me deu uma parada Aí depois No meio do processo Eu virei e falei Não, tô bem Vamos olhar agora Mais afim aqui E peguei quatro horas no meio de trecho Para colocar o filme Eu não quis pegar jeitinho Eu queria que tinha pecado Assim, eu peguei e cheguei E para a entrega desse prêmio Eu convido ao palco Romantista, contista e poeta Ferrez Viado Pensei uma parte de bagulho Para falar aqui Mas eu vou falar O que eles fizeram Com a gente Quase Quando me convidaram Para o prêmio Eu topei Mas eu não conhecia a mina Mas topei pelo zap Sabe aquele bagulho? Quando chegou aqui Na porta do bagulho Que o cara me deixou da Uber Que não tinha ninguém Que não tinha evento nenhum Aí eu gelei, velho É sério mesmo Sabe o que eu gelei? Porque já fizeram uma das nossas E é esse tipo de mal Que eles querem fazer com a gente Eles querem que a gente gere na missão Mataram a mina Não foi porque ela é negra Não foi porque ela é ativista Foi por causa de várias fitas Mas foi para a gente gelar na missão Foi um bagulho orquestrado E no Brasil nada é por acaso Divisão não é por acaso Preconceito não é por acaso Prêmio não é por acaso Certo? Nada é por acaso Mas foi para a gente gelar na missão Artista Não é lambibota de ninguém Artista não pode gelar na missão, irmão Artista não pode calar a boca Quando o taxista de outra direita Fala com você E você fala Não vou argumentar Artista não pode deixar de responder no Face Quando vem uma pá de bolso mito Metendo marro e você se cala e fala Deixa quieto Não vale a pena o debate A gente perde quando a gente deixa de argumentar Quando a gente deixa de pintar Quando a gente deixa de arrepiar Quando a gente deixa de fazer o que a gente sabe, irmão Quer voar através das palavras, da música ou de qualquer porra que seja A periferia Ela já vive e se causa há muito tempo, irmão Eu há 40 anos não estou apanhando no Capão Redondo Você vai para um show de rap e você apanha Você vai para um show de funk e você... Certo? Só que nós troca Chega a hora que nós troca Meu pai falou, ó, cai, vai cá e trocamos Tem jeito de você gelar Vai gelar, vai voltar para casa Quando a gente é pequenininho eu voltava para casa chorando Não, pai, que eu apanhei Apanhava de novo Aqui de Bahia é assim, né? Apanha de novo Então não dá para gelar Não dá para entregar, mano Vocês roubaram uma parte de coisa de nós, mano Certo? Construir os prédios Carro louco E a gente do outro lado está quebrado sem quase nada Mas o nosso sonho vocês não vão levar não, caralho O sonho é nosso Nós temos que sonhar no bagulho, tio Nós temos que levantar o punho no bagulho e falar Ó, com nós vocês vão arrumar Não é só amor não É ódio também É ódio Porque tem hora que o amor não funciona, mano Desculpa falar, mas tem hora que o amor, o coraçãozinho O pedir paciência não funciona Nós estamos com paciência há muito tempo E eles estão levando os nossos Levaram o Ítalo no Morumbi E fizeram manifestação para a Polícia Militar de São Paulo Apoiando o que eles fizeram Levaram oito agora no Rio de Janeiro Uma chacena cruel E todo mundo ficou calado O caso da Marielle Vai passar batido não, irmão Já passou Já passou, vocês que não entenderam que passou batido Porque a gente se calou, mano O argumento do inimigo é mais rápido, é mais forte É 24 horas esses filha da puta trabalhando E a gente tá o quê? De férias no barulho, irmão Pegou a nossa arte e fez o quê? Negociou? Lambeu bota Certo? Plagiou Trocou ideia demais Tá faltando indignação, mano Há 15 anos atrás, quando eu tava fazendo a palestra no Maranhão Uma senhora veio e falou pra mim assim Ferreza Só me faz um favor Não perde a indignação, não Porque a gente sangra todo dia, velho Esse é o recado que eu queria passar pra vocês, tá ligado? Não perde a indignação, não A revista Brava A revista Brava Nesse país é uma revista Parabéns Que o bagulho é louco, hein? Manter uma revista, manter um prêmio Manter vocês aqui dentro Ouvindo o areado essa hora Certo? Aí vocês querem aguar meu coração, né mano? Isso aí é louco, né? Eu tenho a honra Conceição Evaristo Na porra do bagulho Eu agradeço a revista Brava Ai, quase que eu não vinha Compromissos amanhã também E eu tenho dito que tem sido muito significativo Não só pra mim Eu acho que tem sido muito significativo também Pra as mulheres negras Pelo fato de toda a premiação minha Tá ligada tanto a militância Como está ligada a arte literária Não é comum o reconhecimento da escrita negra Se tratando das mulheres negras É muito mais raro ainda Então, ser esse prêmio Que sem sombra de dúvida Vem pela minha escrita Por conceito que dizem que eu estou criando O que eu estou criando da escrita Tem um significado particular pra mim Porque eu tenho dito Que o meu primeiro contato com a literatura Foi através das palavras da literatura oral Então, essas mulheres que me antecederam Que tinham outras sabedorias Que não era a sabedoria da escrita São essas mulheres que me prepararam E que me trouxeram até aqui E é um momento muito especial também Quando eu vejo Carol Conká Quando eu vejo a Luena Luegi Quando eu vejo a Rosana Paulino A Roberta Estrela Dalva São mulheres que têm idade Com certeza você tem idade Pra ser minha neta Então, Ferreis que eu conheci Há anos Acho que talvez Esse é o primeiro livro, né? Capão Redondo Então, trabalhar dessa forma alternativa Tem sido um caminho de todos nós Então, crise, resistência É pra gente ser moeda pequeno, né? A gente já sabe há muito tempo Então, eu agradeço Fico muito grata A revista Bravo Muito grata Sem sombra de dúvida A mídia tem me dado Uma visibilidade É... A flip do ano passado Zosélia Que eu tenho chamado de Mulher de Coragem Me deu uma visibilidade Muito grande Mas eu não posso deixar de afirmar E isso eu afirmo por uma questão de honestidade Comigo mesma De honestidade com a mídia e tudo Quando eu chego aqui Isso é uma consequência Foi o movimento social negro O meu primeiro lugar de recepção Foram os meus pares Que prepararam o meu caminho E que sem sombra de dúvida É consequência Então, muito obrigada Aplausos